Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu compartilho com vocês receita de broa. Na verdade, eu já tenho essa receita aqui no canal. E por que que eu vou regravar essa receita novamente? Bom, eu recebi várias fotos de pessoas que fizeram a receita e que gostaram muito satisfeita, porém, teve pouquíssimas pessoas que fizeram e que, infelizmente, não conseguiu acertar o ponto da massa. Então, eu resolvi trazer essa receita de forma mais detalhada, tá? Com algumas dicas. Então, eu peço para vocês não pular nenhuma etapa desse vídeo, porque ao longo desse vídeo, no final, eu vou falar algumas dicas, né? E fazer algumas observações, para que vocês não erram no ponto da massa. E, para começar a receita, eu utilizo esse copo medidor. Todas as minhas receitas, eu uso ela. E esse copo medidor, ele tem aqui, tanto em medidas de xícara, quanto em ml. E uma xícara, é desse copo medidor, é de 250 ml. Então, se você for fazer a receita com base numa xícara de 200 ml, você faz toda a receita com base na xícara de 200 ml. Se for 240 ml, 240 ml. E, para iniciar a receita, nós vamos utilizar três ingredientes líquidos, que é meia xícara de óleo, de água e de leite. Então, para não sujar muito vazia, eu vou colocar tudo dentro desse copo medidor. Então, agora eu vou colocar meia xícara de óleo, meia xícara de água e meia xícara de leite. Ou seja, esses três ingredientes, vai ter um total de uma xícara e meia. Junto com esse ingrediente, eu vou colocar uma colher de chá de sal. Sal aqui é a gosto, mas uma colher rasa de chá, já é o suficiente. Em seguida, nós teremos que levar essa mistura ao fogo, porque a gente precisa aquecer. A gente não vai deixar levantar fervura, tá? Mas ela precisa ser aquecida, para a gente já colocar os outros dois ingredientes, que é meia xícara de fubá e meia xícara de farinha de trigo. E eu já vou ligar o fogo e vou deixar esquentar. Quando ficar bem quente, eu já vou vir por cima colocando a farinha de trigo e o fubá. Então, agora eu já estou colocando já os dois ingredientes. E uma dica, tá? A primeira dica, é para esta broa, tá? Eu dei o nome para essa broa de seis xícaras, porque são cheios de seis xícaras de todos os ingredientes líquidos e sólidos que nós vamos usar. Então, esse processo aqui, é como se a gente estivesse fazendo uma coxinha. A coxinha, vocês precisam cozinhar. Aqui também, a gente precisa cozinhar e mexer sem parar por um período de sete minutos. Quando você está fazendo alguma massa de um salgado, se você não cozinhar, você meio que desanda toda a receita. Aqui também, tá? Você deixa em fogo médio para baixo. Se possível, se o fogo for muito alto, deixe em fogo bem baixinho. Principalmente, se você for utilizar a panela fina, tá? Então, o tempo todo, você vai apertando essa mistura para poder desfazer todas as pelatinhas do fubá e da farinha de trigo e não para de mexer, tá? Por um período de sete minutos. Ela vai criar uma rapinha no fundo, mas pode acontecer dessa rapinha criar antes do tempo, se você estiver utilizando panela fina e com fogo muito alto. Então, depois de sete minutos, você já pode desvio a fogo. Porque, em seguida, nós vamos transferir, tá? Essa massa cozida para um recipiente, para a gente colocar um outro ingrediente, que é o polvilho. O polvilho que eu estou utilizando é o polvilho doce. Então, agora, eu vou colocar meia xícara de polvilho e vou jogar por cima da mistura quente. Precisa ser quente, tá? É como se a gente estivesse escaldando esse polvilho em cima dessa massa quente. Então, vocês vão mexer o tempo todo, até ficar como se fosse uma farofa. Aí, você sempre mexe de baixo para cima, para poder retirar o polvilho que vai lá para o fundo do recipiente. Então, agora, que já mexi muito bem, que está igual uma farofa, eu vou deixar descansar por um período de 10 minutos. E agora, que a nossa mistura já esfriou, eu vou acrescentar os ovos. Por isso que é interessante vocês deixar esfriar, porque, se colocar na mistura quente, pode acontecer de cozinhar o ovo. E, para essa receita, nós vamos utilizar de 2 a 4. Tá? Vai depender do tamanho do ovo, tem farinha que pede mais ovo, tem polvilho que pede mais, mas é de 2 a 4. Então, vocês precisam ficar bem atentos em relação ao ponto da massa, que acho que é a parte mais importante da receita. Por quê? Essa massa, ela é igual o biscoito de queijo, o pão de queijo, que é aquela massa que ela fica grudando. Ela precisa ficar grudando bastante nas mãos. Se você deixar a massa soltar completamente das mãos, quando você assar essa broa, o que vai acontecer? Quando ela esfriar, ela vai ficar seca. E, se deixar muito mole, ela vai crescer, vai ficar aquela broa bonita, mas, assim que você tirar do forno, ela vai murchar. Então, vocês precisam ficar atentos em relação ao ponto da massa. Se vocês fizerem e ficar secos demais, é porque faltou o ovo. E, se ela murchar, é porque teve excesso de ovo. Então, precisa ter esses cuidados. Eu falo porque eu mesma já fiz, e, às vezes, a gente não tá no nosso dia, né? Às vezes, não tá legal. Acabou que eu exagerei na quantidade de ovo e ela acabou murchando depois. Então, vocês precisam ficar atentos. E, quando vocês for colocar o ovo, se vocês perceberam, tá usando o ovo muito grande, colocou um e já viu que a massa já deu bastante liga e precisa colocar o segundo, ao invés de vocês colocar o ovo inteiro, bate ele e coloca a metade. Se vocês verem que vai precisar de colocar o restante, vocês colocam e vão fazendo isso, se precisar, de dois ou três ovos. Então, o ponto da massa é esse ponto aqui, tá? Ela fica grudando mesmo. É igual uma massa de pão de queijo. Ela não pode desgrudar das mãos, biscoito de queijo. E, agora, eu já vou começar a modelar a nossa broa. E, pra modelar, é muito fácil. Vocês vão pegar um tabuleiro, não precisam untar, porque a gente vai sujar um pouquinho as mãos com um pouco de óleo. E, o formato, vocês vão fazer do jeito que vocês quiserem. Eu vou fazer no formato de meia lua, mas, se vocês quiserem fazer bolinha ou quiser fazer no formato de biscoito, pode fazer. Aqui, eu faço uma bolinha, aí, depois, eu venho fazendo o formato de meia lua. E, eu acabei tendo que trocar de tabuleiro, porque eu vi que aquele tabuleiro ia ficar muito pequeno. Então, eu já peguei, já, as broas, que eu já havia modelado, e só estou transferindo pra essa forma maior, tá? E, essa receita, ela rendeu 12 broas. Então, rende bastante. Se vocês quiserem fazer uma receita inteira, é só dobrar a quantidade. Então, eu vou levar pro forno pra assar, por um período de 30 minutos. Vai depender da potência de forno pra forno, tá? E, precisa estar na temperatura de 180 graus. Então, já, já, eu volto com vocês. Então, pessoal, eu acabei de retirar do forno, tá? Olha como que fica bonita as broas. E, eu vou agora abrir pra você. Mas, antes disso, eu já quero pedir, se você não é inscrito no meu canal, e gostou dessa receita, que você se inscreva e deixe um super like. E, se você já é inscrito, deixe um like e compartilhe com o máximo de pessoas. O que vai ajudar muito no crescimento do meu canal. Então, esse é o resultado final da nossa broa. É muito fácil de fazer. É só vocês ficarem atentos ao ponto da massa. Essas foram as dicas que eu quis passar pra vocês, tá? Em relação ao cozimento, que vocês precisam cozinhar por um período de 7 minutos, que vocês ficam atentos à quantidade de ovo. Vocês acertando isso, a receita vai dar super certo. Eu espero muito que vocês tenham gostado da receita. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, fica com Deus.